O Espírito Santo que nem habitava sobre a vida de João Batista Que João Batista ele não atraia multidões? Sim ou não? Então nós precisamos ser mais, pagar um preço maior do que o Filhos das Trevas Sobre os Filhos das Trevas tem um exemplo que eu quero citar Quem já assistiu Harry Potter aqui? Vamos ver No filme Harry Potter tem uma menina que ela chama Hermione E essa menina ela chama muito a minha atenção Tem um filme que ela até utiliza de um artifício para poder estar em dois lugares ao mesmo tempo Para poder pagar um preço maior Para poder ter, se preparar mais Ter mais habilidades na arte das trevas Tinha lá dois desmaiados lá, o Harry e o Rony Que não queria nada com nada de ler, de pagar preço, de fazer acontecer Mas a Hermione constantemente ela estava ali na biblioteca Lendo, buscando, para poder se aperfeiçoar mais Para poder se aperfeiçoar mais naquilo que ela amava Eu queria também citar sobre os Filhos das Trevas Tem um macumbeiro que ele vive do... É meu vizinho Ele entra nas encruzilhadas à noite Ele entra no meio dos matagás Ele come animais vivos Com sangue Paga um preço pelo aquilo que ele acredita Porque ele é filho das trevas Ainda não conheceu a luz de Jesus Paga um preço alto E até quando A gente vai viver Esse evangelho raso Que não quer pagar preço nenhum por nada É necessário, John, pagar um preço pelo reino dos céus? Até quando a gente vai viver esse evangelho raso? Ai, mas jejuar Ai, mas eu vou ficar com fome Ai, se eu desmaiar no serviço? Pessoal das Trevas não está nem aí com nada Pega a galinha lá E a gente Ah, sem comer legume Ai, eu vou ter que ficar sem almoçar Mas eu almoço todo dia Se eu não almoçar, eu vou para o SAMU Os filhos das Trevas fazem loucuras em prol do seu Senhor Lembra o que é o seu Senhor? Senhor Você coloca debaixo de um jugo de escravidão Então os filhos das Trevas fazem loucuras em prol do seu Senhor E você? O que você tem feito? Para conhecer e ser usado por Deus, o seu Senhor O que você tem feito? Agora eu não preciso abrir Mateus 11, verso 12 diz o seguinte Desde os dias de João Batista até agora Se faz violência ao reino dos céus E pela força se apodera dele Pela força Então você precisa usar de força em prol do reino dos céus Porque as Trevas até os dias de hoje Tem feito força em prol do reino das Trevas Mas e você? O que você vai fazer a partir dessa noite? Vai continuar vivendo esse Evangelho meio à boca? Sem ter um elo de intimidade com Deus? Sem querer ser usado por Deus? Você vai sair daqui praticando o jejum também Próximo tópico O jejum te fortalece Eu queria utilizar aquela imagem lá, Ingrid Aquela imagem O jejum te fortalece A gente já vai encerrar Abre em Gálatas, capítulo 5, verso 17 Gálatas 5, verso 17 E apaga as luzes, por favor E a banda pode começar A ministrar Algo sobre o apelo Gálatas 5, 17 Gálatas, capítulo 5, verso 17 Se você não achar que está escuro Pode deixar que eu leio aqui A Bíblia diz o seguinte Em Gálatas 5, verso 17 Se você não achou ainda Pode deixar que eu leio Porque a carne Cobiça contra o Espírito E o Espírito Contra a carne E esses opõem-se um ao outro Para que não façais O que quereis Vamos ler junto comigo? É muito importante esse versículo Se você não está conseguindo ler Você repete comigo Porque a carne Cobiça contra o Espírito E o Espírito Contra a carne E esses opõem-se Um ao outro Para que não façais O que quereis Eu queria que você Observasse a imagem ali Por uns 15 segundos A imagem que está ali atrás Essa é a sua vida Com Deus Dentro de você Com oração E com a palavra de Deus Ou você tem alimentado mais O leão da carne Com novela Com fofoca Com pornografia Com mentiras Com músicas Profanas Músicas Que trazem Prostituição Com músicas Que vão totalmente contra Ao evangelho Que você diz que crê Com padrões De namoros mundanos Totalmente diferente Com aquilo que você crê O que você tem alimentado mais? O leão da carne O leão do espírito Aí você pega Falando sobre comida Você faz um pratão No almoço Toma um café da manhã Muito bem também Na janta também Come um pratão enorme E dá Um prato de miojo Duas vezes por semana Para o seu espírito Quem que você acha Que vai vencer no final? A sua carne Ou o seu espírito? Você alimenta a sua carne Todos os dias Com coisas que não convêm Com coisas que são Contra a palavra de Deus E para o seu espírito Que precisa de jejum A oração e Bíblia Você dá um miojo Duas vezes por semana Até quando Você vai viver Esse evangelho Meia boca Sem consagração Você quer ser usado Realmente por Deus? Vou te botar Colocar as três perguntas Lá em grito Por favor Eu preciso de alguém Igor Tira essas coisas Para mim Você quer ser usado Por Deus Realmente? Você quer conquistar Um, dois, três A mais Para Jesus? Você quer ter um elo De intimidade com Deus? Queria que todos Ficassem de pé agora E agora? Mediante a isso O que você vai fazer? O que você vai fazer Mediante tudo a isso? Foi falado sobre João Batista Que pagou um preço Altíssimo Para ser usado Por Deus O jejum dele Trazia poder Foi falado Sobre sanção Que tinha um elo De intimidade com Deus Foi falado Sobre Jesus O autor da vida Que o jejum dele A consagração De Jesus Fazia lembrar Constantemente Quem era o senhor dele Fazia-o lembrar Constantemente Quem era o senhor dele Quando você tem Uma consagração Você não troca O reino dos céus Pelo que o diabo oferece Você não troca Os sonhos E os projetos de Deus Por aquilo que o diabo oferece Quando você tem Uma consagração Quando você tem Um elo de intimidade Com Deus Sua vida deslancha Você é mais que vencedor Até quando Você vai viver Um Dois Três Cinco anos E viver nessa Mesma vidinha Onde que nada acontece Onde que o Espírito Santo De Deus Não fala com você Onde você continua Somente dando migalhas Para o seu Espírito Você acha que você vai Conseguir Permanecer Fiel Até o fim Porque a palavra de Deus Diz Aquele que Permanecer Fiel Até o fim Esse será salvo Aquele que Permanecer Fiel Até o fim Será salvo A palavra de Deus A palavra de Deus Diz Que Deus não se agrada Com os que olham Para trás E retrocedem De repente De repente Você já Tá aqui Tá achando Tudo bonito Mas seu coração Tá desviado Faz tempo Mas essa é noite É noite de reconciliação Onde Deus Onde Jesus Onde o Espírito Santo De Deus Quer fazer algo Revolucionário Na sua vida Feche seus olhos Feche seus olhos A gente vai deixar Um espaço Aqui no meio Pra você Que entendeu Pra você Que Deus Falou com você Pra você Que a partir de hoje Quer tomar um Boa sorte Na sua vida A gente vai orar